Amaro, vem pra cá José Amaro, é sucesso no programa Portal do Sucesso, José Amaro, toca aquele forrozinho Diga meu amor, como ser feliz, sem você que eu sempre quis, e não liga para mim Diga meu amor, o que foi que eu fiz, pra perder o seu carinho e viver sofrendo assim Já não posso mais conter essa saudade que me faz enlouquecer Vem a ver como eu estou, saiba que sem seu amor a minha vida é sofrer Vem a ver como eu estou, saiba que sem seu amor a minha vida é sofrer É tão grande a dor, o que castiga e me devora Desde aquele triste dia em que você foi embora Vem a me tirar dessa solidão que está arrebentando esse bobo coração Vem a me tirar dessa solidão que está arrebentando esse bobo coração Já não posso mais conter essa saudade que me faz enlouquecer Vem a ver como eu estou, saiba que sem seu amor a minha vida é sofrer Vem a ver como eu estou, saiba que sem seu amor a minha vida é sofrer Vem a ver como eu estou, saiba que sem seu amor a minha vida é sofrer Eu arranjei uma moreninha graciosa e bonitinha e não vou mais ficar só E hoje aqui a noite inteira vai ser boa brincadeira no compasso do forró O safoneiro puxa o forró, passa florinha de solo no sacolejado bom Toque bonito e não tem a pena do fungado da morena que me suja de batom Toque bonito e não tem a pena do fungado da morena que me suja de batom Toque bonito e não tem a pena do fungado da morena que me suja de batom Toque bonito e não tem a pena do fungado da morena que me suja de batom Eu gostaria que essa moreninha sensual a senhadinha entendesse a minha dor Pra eu ficar com ela agarradinho e fazer esse corpinho se derreter de amor O safoneiro puxa o forró, passa florinha de solo no sacolejado bom Toque bonito e não tem a pena do fungado da morena que me suja de batom Toque bonito e não tem a pena do fungado da morena que me suja de batom Eu arranjei uma moreninha graciosa e bonitinha e não vou mais ficar só E hoje aqui a noite inteira vai ser boa brincadeira no compasso do forró O safoneiro puxa o forró, passa florinha de solo no sacolejado bom Toque bonito e não tem a pena do fungado da morena que me suja de batom Toque bonito e não tem a pena do fungado da morena que me suja de batom Toque bonito e não tem a pena do fungado da morena que me suja de batom Toque bonito e não tem a pena do fungado da morena que me suja de batom Toque bonito e não tem a pena do fungado da morena que me suja de batom Eu gostaria que essa moreninha sensual assanhadinha entendesse a minha dor Pra eu ficar com ela agarradinha e fazer esse corpinho se derreter de amor O safoneiro puxa o forró, passa florinha de solo no sacolejado bom Toque bonito e não tem a pena do fungado da morena que me suja de batom Toque bonito e não tem a pena do fungado da morena que me suja de batom É sucesso no programa Portal do Sucesso José Amaro, José Amaro Tudo bem com você? Já estava com saudades, hein, de você Você é natural de onde? Fala pra galera Campina Grande Campina Grande, fica onde? Paraíba, estado da Paraíba Vamos mandar um abraço a todos os paraibanos do nosso Brasil A audiência, gente, em peso em todos os lugares do Brasil O Ney lá da Bahia está ligadinho no programa Portal do Sucesso A avó Alzira sempre mandando abraço Muito obrigado vocês que estão sempre ligadinhos A Jô e o Oriel também estão sempre ligadinhos no Portal do Sucesso A Jô é de lá de Itaquera junto com o Oriel O programa Portal do Sucesso está sendo um estouro na Com Brasil todas as terças-feiras, viu, meu amigo? Que você tocando esse forrózinho é muito bom Você sabe que lá no nosso Nordeste, quando começa o forrózinho é três dias sem parar, não é isso? É, três dias sem parar, a semana inteira, né? Se der Olha lá, a Cis Monteiro lá, ó, quer comer bolo Calma, calma, a festa é boa, né? O cara quer comer bolo, vem O presente que é bom Eita, eu só vim pra comer É assim, né? É, é Eu adoro indo em festa pra comer É, viu, é bom Vamos homenagear ele, José Amaro Vem pra cá, Camila, entrega a homenagem ao homem Ele merece, ele é merecedor Olha naquela câmera a quem você dedica essa homenagem calçada das estrelas É, eu dedico a todos os internautas, a todos vocês que estão aqui A todos vocês que estão nos assistindo e aproveitando a oportunidade Quero te parabenizar por oito anos, oito anos do Portal do Sucesso Você está de parabéns Obrigado E quero também deixar minhas redes sociais, no YouTube, Facebook, Spotify, José Amaro No Instagram, arroba oficial Amaro É isso mesmo E no Quai, José Amaro, cantor e compositor Vamos mandar um beijo pra Evinha Evinha, 100% positividade Um abraço pra Evinha Todos os locutores que tocam minha música aí no país, agora, né? Com certeza, obrigada, viu? Pra todos Volta mais vezes, tá bom, José Amaro? Valeu Muito obrigado E esse é o José Amaro, pra todo o Brasil Sebezão, Camilo, maravilhoso, incrível Isso é seu, isso é seu, tá? Obrigado pelo presente Tá bom Palmas pra José Amaro Agora eu quero chamar o... Obrigada, meu amigo Volta mais vezes, tá bom? Eu que se agradeço Deus abençoe Tchau Tchau Obrigado pelo presente Olha aqui, olha aqui Camila, guarda meu presente Obrigada Obrigada